Continuando, agora aprenderemos a fazer uma questão do tipo associação. Em uma disciplina montada, clicamos em banco de questões. Posteriormente em criar uma nova questão. Escolher a opção associação e adicionar. Escolher a categoria correta, que para o nosso exercício ela será na categoria objetivas. O nome da questão será questão número 3. Aqui então copiaremos o enunciado da nossa questão. Não preencherei nada no feedback geral. Manterei a opção de embaralhar no Moodle. E agora eu preciso preencher as sentenças. Eu preciso sempre verificar se eu atendo esta condição de uma relação 2 para 3. Vamos dar uma olhada o que isso significa lá no nosso exercício. Eu tenho duas opções, recurso, atividade, para mais de três opções aqui. Tanto faz a ordem das colunas, mas a relação 2 para 3, ela sempre tem que ser mantida para que você possa construir uma questão do tipo associação. Então, basta agora preencher os campos. No campo 1 eu colocarei livro. E terei que falar para o Moodle na resposta se livro é um recurso ou uma atividade. Livro é um recurso. Na sentença 2, página. O que é uma página dentro do Moodle? É um recurso ou uma atividade? É um recurso. Sentença 3, questionário. É um recurso ou uma atividade? É uma atividade. E agora acabaram-se os campos. O que eu faço? Clico neste botão para adicionar mais três itens em branco. Não importa se ficarem itens em branco depois. O Moodle desconsidera. Preenchidas todas as sentenças, eu faço uma última verificação. Se não há nenhum erro ortográfico. E clico então em salvar mudança. Para verificar a questão, é sempre aconselhável fazer a pré-visualização da mesma. Para ver como o aluno vai enxergar esta questão. Correlacione se é um recurso ou uma atividade no Moodle. Tarefa, ele vai escolher entre recurso e atividade. Página, escolher entre recurso e atividade. Então, desta forma, o professor consegue ainda fazer um controle de qualidade se ele fez a transposição correta da questão. E aí, para verificar o outro lado.